Olá meus amigos do canal de Fusca pelo Brasil. Nossa Fusca está aqui numa cidadezinha que eu ainda não consegui ver o nome, mas ela me chamou atenção aí ó, pelo corte das árvores, olha aí ó, olha aqui, aqui é uma casinha aqui e são os verdadeiros artistas ó, olha lá o coração, olha aí ó, vou mudar aqui para ver se o reflexo não pega tanto, olha lá nosso Fusca, aqui fica mais legal para filmar, é a praça todinha assim gente, os cortes de árvores olha, perfeitos ó, lindos, casinhas, olha aí, vou dar um passeio por aqui para você ver ó, olha que charme aqui da praça da cidade ó, linda, 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 só não sei qual é aqui o nome da cidadezinha, mas é muito charmoso, muito bonito ó, corte das árvores, para você ver né, pequenas coisas fazem a diferença ó, olha aquela lá, e ali até o nome me chamou atenção ó, não sei se dá para se ler por lá, aquela lá ó, dá um zoom aqui ó, tá escrito ó, Deus, tá vendo lá de lado ali, foi já lá, olha lá, escrito ali ó, Deus, olha aí o corte aqui das, as árvorezinhas ó, quadradinhos lindos, não sei como é o nome da cidade aqui ainda, mas chamou atenção ó, corações, casinha, e vai embora aí ó, tudo é muito bonito ó, vou tentar ir até ali, o fusquinha ficou mais distante, ó corações, letras, nomes, olha aí as árvores que são bonitas, gente, se a gente for lá para dentro, cada vez tem mais, a pracinha é muito linda, fica aqui as margens da Biela, a gente vai entrando aqui ó, vou daqui para lá agora, olha aí, os caminhões passam lá, e o charme das árvores, olha o nosso fusca ali, é muito bonitinho ó, que bom seria se nós tivéssemos esses profissionais aí né, para arrumar essas arvorezinhas nas praças, nas cidades brasileiras, olha aí, os ninhozinhos, corações, muito bem feito, muito bonito, só não sei o nome da cidade, olha aí, está aí o nosso fusca aí, levando para você, as curiosidades aí desse Brasilzão né, deixa aí o seu like aí, no canal de Fusca pelo Brasil, deixa aí o seu comentário, vamos interagir aí com a gente, vamos dar uma força aí para o canal, tá bom? Olha aí, é muito charmosinho, vai?